Bom dia, acho que sim, acho que o Osmar está implantando a filosofia dele de trabalho, está impondo como ele quer que o time atue, e é importante sim, porque a gente tem um tempo até a volta do campeonato, então ele tem que testar realmente, tem que implantar a filosofia dele para que a gente possa entender o mais rápido possível e possa implantar dentro dos jogos. Fico feliz, fico feliz por estar retornando, por estar disponível, como você frisou aí, para poder ajudar a equipe quando ele precisar. Cara, eu, desde quando eu cheguei ao Corinthians, eu falei, eu trabalho todos os dias para jogar, claro, mas a gente sabe que tem excelente jogadores também, e se ele optar por contar comigo, que eu vou estar à disposição para ajudar o Corinthians sempre. Ô Cleisson, tudo bem? Queria que você falasse a respeito da filosofia do Lossi, para você tem muita diferença em relação ao trabalho do Carilho, que vinha sendo feito aqui enquanto você estava treinando, agora no seu retorno, e esse período que você ficou fora, foi um período difícil, desartroscopia, esse período que você ficou se recuperando, muita coisa mudou aqui no clube. Conta para a gente também como é que foi esse período aí de recuperação. Não, acho que não muda muita coisa do trabalho do Lossi para o Carilho, não, é claro que são alguns detalhes, mas é importante, porque vinha de anos, com esse trabalho com o Carilho, e agora, querendo ou não, um detalhe ou outro faz a diferença, então ele tem que implantar sim, e nós temos que adaptar o mais rápido possível, também não são coisas difíceis, então acho que são um detalhe ou outro ali, para a gente poder crer que a gente vai se adaptar o mais rápido possível aí, para poder desenvolver no jogo. E a recuperação, acho que desde a minha lesão foi bem difícil, sim, acho que vão quase dois meses aí agora, depois com essa parada da Copa, período aí integral de, chegava às oito da manhã no clube, saia às sete da noite, mas a fisioterapia ali, os profissionais muito qualificados, acho que a estrutura do clube ajudou bastante, pude ter um retorno aí até mesmo antes da Copa ali, antes do prazo esperado, e graças a Deus venho me sentindo bem, agora é continuar trabalhando, lógico, fortalecer ainda mais para não sentir mais e ficar à disposição no restante da temporada. Cleisson, tudo bem? Justamente sobre essa disponibilidade que você falou e agora, você está com fisicamente, ter amistoso semana que vem, dependendo de você, pelo jeito que você está sentindo, tem condição de jogar ou ainda não? Não, tenho, tenho, creio que não os 90 minutos ainda, realmente pela parte física, mas já estou me sentindo muito melhor, acho que os treinos vêm sendo bastante pegados exatamente para isso, para a gente poder ficar bem o mais rápido possível, então, creio que eu consigo jogar aí sim, acho que uma boa parte do jogo, se eles contarem e me levar. É ruim porque a sensação de não poder ajudar de fora é complicado, mas, como eu disse, eu foquei bastante na minha recuperação para voltar o mais rápido possível, sabia que meus companheiros estavam dando a vida ali dentro e infelizmente as coisas não estavam acontecendo, mas foi bom ter essa parada, acho que faz parte dessa oscilação, a gente oscilou ano passado também, mesmo ganhando o título, e oscilamos agora esse ano, agora é hora de recuperar, focar novamente, voltar bem para a gente poder fazer um restante de temporada excelente e buscar mais títulos esse ano que a gente tem condições. Cleiton, você está conseguindo acompanhar um pouco da Copa do Mundo também? Pouca coisa. Pelo que você viu aí, quem que você acha, qual seleção você acha que vai longe aí na Copa? Não, eu vou torcer pelo Brasil, né? Minha torcida do Brasil, creio que a gente tem tudo para buscar o ex, assim. Olha, cara, cada ano eles vão estudando mais e vão se adaptando com a forma de jogo. Creio também que é isso que o Loz vem buscando, vem implantando algumas filosofias, como eu disse, de trabalho dele, para que a gente possa ter variações de jogo e a gente não possa tornar um adversário previsível para eles. Então, isso é normal, eles vão evoluir e nós também vamos evoluir. Então, a gente crê que a gente não pode muito mudar, lógico, fazer o nosso jogo independente do adversário e buscar a vitória em todo momento, porque o Corinthians, todo jogo que entra, ele entra para vencer e tem que ser assim. A gente vai entrar para buscar tudo. É claro que a gente sabe que vai ter uma hora que vai ter que ter um divisor de águas, a gente vai ter que optar por uma coisa ou outra, mas enquanto a gente puder estar chegando longe em todas as competições, a gente vai buscar chegar longe. Valeu.